Acordei, gente, fui trabalhar de noite, ontem, né, e agora acordei, e aí vou tomar um café, eu acho, tomar banho e voltar pro serviço, gente. Aí, eu queria falar pra vocês uma coisa, gente, olha só aqui, ó, não fiz a barba ainda, tá vendo? Tanto que já melhorou, gente. Isso aqui é depois da décima primeira vez, né? Eu tinha uns 15 anos, eu tava no primeiro colegial, era 15 anos mesmo que eu tinha, né? E aí ficava uns rapaz assim, meus colegas de classe, sentavam assim na minha frente, do meu lado, e aí eles começavam a falar assim uns para os outros, né? E aí, você tem coragem? E aí, tem coragem? E fazia meio que esse gestinho aqui pro meu rumo, né? E eu não entendia muito, sabe? Eu era bem ingênua, sabe, gente? Porque aqui é a cidade, eu morava aqui meio que na roça, né? Porque é uma roça onde eu morava, né? Eu era bem caipira mesmo, gente. Até hoje, assim, às vezes eu faço algumas coisas assim, que eu lembro que eu fazia assim, que era o cúmulo da ingenuidade, gente. E aí, né? Aí eles ficavam falando isso assim pra mim, né? No meu rumo, né? E aí um falava assim pro outro, ah, sei não, hein? Mas se colocar um saco na cabeça, de repente vai, né? Aí, depois a ficha foi cair pra mim, que eles estavam se referindo era pra mim, pra minha pessoa, sabe? E eu ficava assim muito magoada com essas brincadeiras, porque depois era em tom de chacota, sabe? E eles falaram que tinham que colocar um saco na cabeça pra poder ficar comigo. Depois, a ficha foi caindo e eu fui percebendo que eles estavam falando aquilo era de mim mesma, né? E aí eu tava no mercado esses dias, gente, e aí eu vi uma conversa assim, paralela, e eu tava na frente e os rapazes atrás, né? E eles ficavam comentando assim uns pros outros, e aí, tem coragem? Tem coragem? E aí o outro, ah, não sei não, hein? Acho que não, né? E aí eu meio que travei nessa hora, sabe? Meio que travei nessa hora, porque se eu olhasse assim pra trás, se eu olhasse direto pra eles, eu ia acabar arrumando uma confusão ali mesmo, entendeu? E eu não quero saber de confusão, gente. E aí depois, essas coisas vai me deixando assim muito constrangida, muito constrangimento, entendeu, gente? Muito ruim, sabe? Isso que eles fizeram lá no mercado comigo me fez lembrar de coisas que aconteceu quando eu era adolescente, entendeu? Que coisa ridícula, gente. Que tipo assim... E você perguntou pra mim se eu quero ficar com algum de vocês? Se eu me interesso com algum de vocês? A minha opinião foi perguntada? Que que é isso, gente? De vocês ficarem debochando as pessoas nos lugares assim, desse jeito? Não é porque a gente é LGBTQIA+, que a gente é inferior a vocês não, viu, gente? E aí, as pessoas mexendo comigo nessas situações assim, andou piorando nos últimos tempos. Vou falar pra vocês mais uma aqui agora, além de tudo que já aconteceu comigo. Eu tava indo pro meu serviço mais uma vez, né? E aí, depois um cara começou a me encarar, né? E eu em cima da bicicleta, ele começou a me encarar e eu fui, né? Até dei uma aceleradinha na bicicleta, né? Pra evitar conflitos, né, gente? E sabe o que ele começou a fazer pra mim? Começou a gritar... Viado! Viado! Gente do céu! Mas eu só olhei pra trás e falei assim, você me respeita, viu? Mas acho que nem deu pra ele escutar isso, sabe? Esse sim, eu ia lá e ia fazer um escândalo tão grande com ele, pra ele aprender a respeitar as pessoas na rua. Nos últimos tempos, isso começou a acontecer muito assim, mas muito assim, muito na minha vida mesmo, do povo passar mexendo comigo, e eu acho, gente, que é só por causa desse cabelo aqui. Na maioria das vezes, vocês veem eu com meu cabelo assim, ó, pra trás, vocês não tá vendo que o meu cabelo tá grande, sabe? E aí, é isso que tá me diferenciando das outras pessoas. Ah, imagina, não é seu cabelo, não. Só pode ser isso, gente, porque não tinha esse preconceito todo, essa discriminação toda em cima de mim, não tinha. E eu não tô falando isso aqui pra vocês, gente, não é pra ninguém ter dó de mim, não. Tô só explicando pra vocês o tanto que as coisas na minha vida têm piorado assim, a minha situação piorada assim mesmo. Até no lago, as pessoas no lago mexem comigo, eu não sinto mais vontade nem de ir no lago, gente, caminhar, eu não quero sair de casa. Ó, pra vocês verem, eu não tô com nenhuma vontade de sair aqui da cama e eu tenho que sair, eu tenho que levantar, eu tenho que fazer alguma coisa. Entendeu, gente? Isso é muito ruim, gente, muito ruim mesmo, sabe? Eu não escolhi ser assim, eu simplesmente, eu nasci assim. Algumas coisas eu vou conseguir sim mudar na minha vida, entendeu? Mas assim, eu preciso de pelo menos ter oportunidade pra eu poder escolher as coisas que eu gosto e as coisas que eu não gosto. E eu preciso de ser feliz, eu preciso de pelo menos tentar ser feliz, entendeu? E aí, gente, as pessoas, até na internet algumas pessoas chegam a ser assim cruéis com a gente. Eu tava lendo um comentário assim de uma pessoa falando que eu tô muito negativa nos últimos tempos, mas como que eu vou ser uma pessoa positiva com tudo contra mim assim, desse jeito, se eu não posso nem ir no mercado que as pessoas já começam ali a fazer chacota comigo, eu indo pro serviço às pessoas gritando, me chamando de viado, gente, gritando, o que que é isso? Não há ser humano no mundo que aguente viver numa situação dessas, não. Eu tô fazendo o meu melhor, eu tô dando o que eu posso na minha vida, gente. Minha vida virou uma questão de sobrevivência, entendeu? Meu Deus do céu! Aí eu não tô mais aguentando, gente. Olha, eu vou falar pra vocês, não tô mais aguentando ter que ficar brigando com os outros. Tudo na minha vida tem que ser na base do grito, gente. Tem que ser na base de ficar falando pras pessoas fazer pra mim, sabe? Tendo que obrigar as coisas pras coisas acontecerem comigo, sabe? Gente, isso é muito cansativo, passar uma vida inteira desse jeito, assim, sabe? Brigando, assim, sabe? É muito ruim, cansa muito você, cansa muito o seu espírito e tá me fazendo até perder a vontade de viver, sabe? E aí eu fico pensando, e aí eu vou sair ali na rua? Quem que é o próximo a mexer comigo, a fazer algum tipo de chacota comigo? Eu tô muito cansada, gente, eu tô muito cansada, eu tô muito, 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 muito cansada. Pra vocês verem, pra eu conseguir manter esse canal aqui desse jeito, mesmo desmonetizado, eu tô, assim, ó, além de mim, além de mim, muito além de mim, gente. Pra eu ainda ter que ler comentários, assim, de pessoas falando que eu tô muito negativa. Cês não sabem o que eu tô passando nos últimos tempos. Não sabem. Cês tão aqui só assistindo esses vídeos, assim, com o meu canal desmonetizado. Eu ainda continuo gravando os vídeos, gente. Pra eu acreditar que um dia possa ser que melhore alguma coisa na minha vida, sabe? Então, gente, a gente também tem que pensar muito o que a gente fala pros outros, escreve pros outros. Chega um momento na vida da gente que eu tô saturada mais. Eu não aguento. Aqui na minha casa tem um monte de coisa pra fazer. Na minha vida eu tenho um monte de coisa pra fazer. E a minha situação só piora. Não melhora não, só piora. E eu sempre, gente, quis ser bem transparente aqui com vocês. Nunca fui uma pessoa alegrona, assim, de internet. Sempre mostrei a minha realidade pra vocês da minha vida. Essa sou eu, gente. Eu sou assim. Essa é a minha vida. E pronto. Eu já tenho 32 anos, entendeu? Quem tiver que gostar de mim, vai gostar de mim, assim, desse jeito. Eu não vou mudar nada, não, gente. E pra eu estar aqui, tá sendo uma luta constante. Eu não sinto mais nem vontade de sair na rua. Pros outros ficarem mexendo comigo na rua. Me avacalhando, fazendo chacota comigo. Tô muito cansada, gente. Tô muito cansada mesmo. E eu não vou falar pra vocês que tá tudo bem, porque não tá tudo bem. Entendeu? É isso. Ninguém, gente, quer viver uma vida dessa que eu tô vivendo, não. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Mas o ponto que minha vida tá chegando, me sinto cercada, assim, me sinto, me sinto, assim, encurralada, gente. Entendeu? Então, pensa aí, antes de você chegar aí no canal dos outros, falando que a pessoa tá muito negativa. Eu não tô muito negativa nada. É a minha realidade. E eu não posso mentir minha realidade aqui. Sendo que nesse canal, eu sempre quis ser a pessoa mais verdadeira aqui, que existe aqui com vocês. Então, é isso. Nem posso me prolongar muito aqui, não, que daqui a pouco já tá na hora de eu ir voltar pro meu serviço. E ontem ainda tive que trabalhar pra eu poder comprar frango depois pra eu comer. Porque senão, nem isso aqui em casa tem pra comer. Viu, gente? Então, é isso. Mas, sobre não ter muitas opções aqui pra comer, tem gente que tá em situações muito piores que não tem nem da onde tirar, né? Então, é isso, gente. Mas, pensa bem antes de vocês entrarem no canal das pessoas e ir escrevendo qualquer tipo de coisa pras pessoas. Você só sabe o que a pessoa mostrou aqui em vídeo. Você não tá ali na vida da pessoa. Entendeu? Cada vídeo meu aqui, ó, já é uma conquista por si só. Meu canal nem monetizado mais, tá? Tá desmonetizado. E além de tudo que acontece comigo, você acha que você vai conseguir me motivar de alguma forma entrando no meu canal e falando que eu tô uma pessoa muito negativa? Você acha mesmo isso? Você acha mesmo? Que pessoa tão positiva assim que conseguiria manter o canal de fevereiro até maio com um canal desmonetizado? Algumas pessoas aqui, boia, viajam na maionese pensando, acha que se o YouTube desmonetizar o canal dessas pessoas, essas pessoas vão continuar aqui. Não vai, gente. Só vai continuar aqui pessoas como eu que grava vídeo porque gosta. Porque a maioria tá aqui só pelo dinheiro e é o dinheiro que move o mundo, gente. Entendeu? Então, até nisso você tem que refletir mais um pouco sobre o que escreve pra mim, viu? Porque nem manter canal desmonetizado é fácil, não. Até isso é difícil. Viu, gente? Então é isso. Ai, ai. Seguimos. Deixa o like no vídeo, gente. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal.